Bom trabalho Lucas, já volto com você, Lucas Padula tá me chamando agora, um homem acaba de ser preso após fazer motorista de ônibus refém Santo André e você conhece bem aí o ABC Paulista hein Padula É isso Dudu, uma ótima tarde pra você e pra quem acompanha aqui o MN 40 Graus Nacional olha nesse momento eu estou na sede do 10º Batalhão de Polícia desse pessoal aqui da Polícia Militar que faz então um grande trabalho pra nossa sociedade que esteve então nessa operação que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã e pra isso eu vou conversar nesse momento com o Tenente Fábio, ele que estava na operação ele que vai trazer inclusive detalhes pra gente de como é que foram esses momentos aí então até chegar na rendição, enfim, foi um momento muito trabalhoso vocês, como que vocês conseguiram chegar até essa ocorrência, foi através do Copom, alguém ligou, alguém viu na rua uma ótima tarde pro senhor ótima tarde, sim, foi através do Copom, um chamado aí de roubo a um veículo coletivo né, e o indivíduo estava com a faca aí na segunda ligação pro Copom, já informou que o indivíduo estava em surto com a faca no pescoço do motorista e tocando pro centro de Santo André e aí a gente fez um cerco, né, tentamos interceptar o veículo mas ele fez um caminho diverso lá e conseguiu chegar aí até o Paço Municipal e aí na sequência vocês tiveram um grande trabalho que é pra poder então fazer com que ele soltasse o motorista quanto tempo que demorou essa negociação com esse homem? sim, exatamente, aí chegando no Paço Municipal já se encontrava já o indivíduo e o motorista como refém com a faca no pescoço, ocorrência aí pra especializado pro GAT acionamos o GAT via Copom e nesse tempo, até a chegada do GAT, nós fizemos ali um contato com o indivíduo pra fazer com que ele largasse a faca e soltasse a vítima aí por uns 25 minutos aí, conversando com ele, mantendo um raporte ali aí conseguimos aí fazer ele soltar essa vítima e se entregar presidente, nós recebemos a informação de que a todo momento que ele estava dentro do ônibus ele teria pedido pra ir então até o Paço Municipal que ele queria falar com o prefeito da cidade há algum indício de, por exemplo, um atentado contra o prefeito ou até o presente momento não tem essa informação? é, ele realmente, ele dizia que queria falar com o prefeito durante a negociação a única exigência dele era essa porém, né, depois que passou toda a ocorrência aí no DP, conversando com o indivíduo lá ele falou que não tinha nenhum problema nesse sentido aí, nenhum problema político a situação dele era querer aparecer na mídia porque tinha problemas de ordem pessoal aí, estava em surto, né segundo ele mesmo, na vida dele aí não estava indo por um bom caminho a gente pesquisou lá os antecedentes dele como o menor foi preso duas vezes aí por tráfico, né ato infracional de tráfico de entorpecentes e ele gostaria de chamar atenção e acabou em surto aí comitendo em sequestro, cárcere privado, ameaça e outros crimes aí parabéns pelo trabalho de vocês e a gente segue, Dudu, acompanhando aqui acredito que deve ter uma investigação e antes de mais nada, né, Dudu, agradecer esses policiais que estiveram nessa ação logo nas primeiras horas do dia, Dudu ó, eu vou colocar a imagem desse assunto que o Lucas estava falando com esse policial, prender o homem mas olha o que esse criminoso provocou é... aí, ó no ABC, lá em Santo André olha lá, ele atacando o motorista do busão e o ônibus em alta velocidade o motorista tentando se desvincilhar do bandido e ainda dirigir ao mesmo tempo, ó quase que mata o motorista e quase que mata todo mundo que estava dentro do ônibus um é... um é... um é...